E está aqui ao meu lado a diretora comercial da revista Chique, Jussara Bressanin. Bom dia! Bom dia! Como vai você? Muito bem, obrigada por estar aqui. E você acabou de ver agora uma pizza com massa de couve-flor, tudo de bom, né? Nossa, menina, tudo de bom. Eu adoro pizza. Conta um pouquinho pra gente a trajetória da revista, Jussara. Como ela começou? Quando ela começou? Nós estamos no mercado, Maíta, há oito anos. Nós começamos com a revista mensal, né? Certo. E depois nós lançamos o Guia Semanal, então ela era menor. Que lindíssima! Ela era menor, onde carinhosamente ela era chamada de Chiquinha. Ah! É, as pessoas a habilidade. Só que o sucesso foi tão grande que nós resolvemos depois, então, passar a ser uma revista semanal, com formato de revista. Então hoje ela é uma revista semanal, onde circula todos os salvos. E há quanto tempo ela está circulando todos os sábados? Já três anos. Três anos? Olha só, e não é fácil, hein? Não, não é fácil, mas é muito prazeroso. Nossa! A gente vai pra um breve intervalo, você não sai daqui não. E no próximo bloco, nós vamos pra festa, pro pessoal aí de casa ser o nosso convidado desse evento delicioso, né? Perfeito, eu adoro. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta aqui com esse bate-papo delicioso com a Jussara, diretora comercial da revista Chique. E ainda hoje, você vai saber um pouquinho mais sobre o que é estética orofacial, ok? Jussara, fala um pouquinho pra gente desse período agora, né? Agora a gente está se preparando aí para as festas de final de ano, a revista para, como é que é? Então, nós trabalhamos agora, né? Nós temos a última edição do ano de 2016, ela vai circular no dia 17 de dezembro. Certo. E a matéria tem uma pauta muito bacana, que nós desenvolvemos todos os anos, que são os The Best Chique 2016. Onde são destacados empresários, é uma matéria bem bacana pra gente encerrar o ano. Com chave de ouro. Você, como empresária, não vale mentir, tá? Você consegue ter uma qualidade de vida legal, você faz uma atividade física, você tem a alimentação balanceada, consegue dividir as refeições, fala a verdade. Verdade, né? Precisava ser. Precisava ser, mas vai ser, vamos lá. É pra 2017? Pra 2017, é. Então, a gente até tenta, né, Maíta? Mas é complicado, é muito corrido. Você não faz atividade física? Eu faço, sabe o que eu tô apaixonada e tem feito muito bem pra mim? É osteopatia.